Bom dia, eu sou Alberto Mendes, vim cá no BAE abrir a minha conta e felizmente abri, já está operacional. Meu nome é Pedro Lunda, fui um dos primeiros clientes a construir o serviço do Banco BAE na operação de depósito. Graças a Deus foi normalmente bem. Gostei principalmente do conforto que a agência apresenta, foi uma das primeiras vezes que eu vejo esse tipo de conforto, o cliente entra, tem um assento aí. O serviço foi bom, foi bom, atendimento também muito bom e não há outro sentimento senão mesmo a satisfação. Bye, confiança no futuro. Legenda Adriana Zanotto